Salve, salve família! Beleza? Como vocês estão? Hoje é no meio desse entulho aqui, fazendo essa pilastra virada para a linha do trem Não vou fazer virada para a rua não, porque eu estou a fim de fazer virada para o trem mesmo Talvez eu faça aquela ali, virada para a rua Vamos ver o que dá Será que não dá para deixar nada no chão aqui, mano? Só dejeto humano Sempre nesse Vamos lá 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 Vamos lá. A visão, quero essa visão. A visão, quero essa visão. A visão, quero essa visão. Com as gangues. A visão, quero essa visão. É isso. Certo? Tentar fazer aquela ali na sequência. Será? Vamos ver. Tentar fazer aquela ali na sequência. 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 Virar pra rua já é outra fita, né? Tá ligado? Tentar fazer aquela ali na sequência. Tentar fazer aquela ali na sequência. E aí? Tentar fazer aquela ali na sequência. Azulzinha bonita, hein? Tá tremido isso aqui, cara? Ah, ia assustar o outro filha da mãe Tá feito Deve ficar fina, meu Deus Não, não acredito, cadê o bico agora? É isso aí Dois em um Vou ali Vou aqui, a tampinha Tirar umas fotos e já era Nossa, esse E ficou horrível, mano Ela vai ficar assim Fazer o que, né? Será que eu tento arrumar? Acho que vou piorar Enfim É isso aí, família Um lezinho concluído Duas pilastrinhas Uma pro trem, uma pra rua E é nóis Tamo junto Um forte abraço Até a próxima Fui